Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês uma decoração linda de casamento, é o nosso primeiro bolo de casamento por aqui e eu tenho certeza que vocês vão amar. Essa decoração vai ser feita de um andar apenas, mas eu tenho certeza que vai inspirar vocês aí se vocês quiserem fazer de dois, três, quatro, cinco andares, vocês vão poder, tudo bem? Então eu tenho uma massa branca, manteiga da Mari e o recheio de doce de leite com ameixa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho de notificações para não perder nada. Essa cobertura que eu estou usando, gente, é uma cobertura de chantilinho estabilizado com pó para glacê real. Aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, eu sou do Rio e faz muito calor, então eu perdi muitos bolos, muitas decorações, tive muita dificuldade trabalhando com o chantilly puro e daí eu decidi trabalhar só com o chantilly estabilizado com pó para glacê real. Lembrando sempre, gente, que se você faz o chantilly, você cobra um valor a mais ao teu cliente. Então todos os meus bolos já vão com esse valor do chantilly embutido, tá? Para que eu possa tirar o valor de todo esse material que eu vou acrescentando. Então eu fiz a minha pré-camada, que é muito importante para segurar as migalhinhas, principalmente no bolo branco, tá? Porque as migalhinhas aí, se sujar o chantilly, vai aparecer bastante. Então eu faço a minha pré-camada, depositei com a manga de confeitar e agora eu vou começar a trabalhar com a minha espátula decorativa, que é uma espátula tendência, essa não tem marca, tá? Eu comprei numa feira, na Expo Cake, aqui no Rio de Janeiro, mostrei para vocês, tem vlog aqui no canal mostrando um pouco da Expo Cake. E aí eu comprei essa espátula lá, resolvi usar, achei ela bonita, diferente. Fiz as quinas do meu bolo e agora a gente passa para a parte do glamour, digamos assim. Então eu comecei borrifando, vocês não estão vendo aí, mas eu estou borrifando com a minha bombinha a seguinte misturinha, uma misturinha de álcool de cereais e pó nacarado. Eu borrifei priorizando do meio para cima, tá? O meio para cima do meu bolo, só para dar um pouco de glamour aí nessa parte de cima, não ficar um bolo simplesmente branco. Do meio para baixo, agora com a minha bombinha, eu vou borrifar uma outra misturinha, que é de álcool de cereais e pó dourado. Então eu fui tentando borrifar aí do meio para baixo. Gente, a bombinha, ela não tem tanta precisão. Então vai espirrar mesmo. Então faça um trabalho com a bombinha consciente, que vai espirrar um pouco para os lugares onde você não quer que espirre, sabendo que mesmo espirrando fica bonito, dá um charme, dá um toque. Então a bombinha, ela faz isso mesmo, ela é assim mesmo, é mais difícil de você trabalhar a questão da precisão, mas dá muito certo. Então eu borrifei em todo o meu bolo do meio para baixo, tá? E fica muito bonito, vocês escolham aí um pó que vocês gostem, tem várias marcas, tá? Só você escolher um pó aí e meter bronca, um pó dourado e meter bronca, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para você não perder nada. Vocês estão vendo que está sujinho aí na parte da frente da bandeja? Pois é, eu deixei essa marcação de propósito, porque essa foi a parte que eu gostei do bolo, eu falo. E aí eu pensei, eu gostei dessa parte, então é a parte que vai ficar para frente, então eu marquei para depois eu não perder, porque às vezes, gente, eu perco a noção, aí eu pego a pior parte do bolo, né? Porque sempre tem uma parte de trás, uma parte que ficou mais marcada, isso é normal. Aí eu pego a parte que ficou mais marcada e boto para frente, entendeu? Então assim, agora eu sempre faço isso. Eu sempre marco a parte que eu gostei mais do meu bolo. Gente, eu tenho aí, vocês viram, eu mostrei para vocês aquela solução, é a solução que eu uso para desinfetar, digamos assim, as minhas flores naturais. Eu estou usando aí as astromélias, tá? Essa astromélia tem cores diferentes, mas por ser casamento, eu estou usando as astromélias brancas. Então o que eu fiz? Peguei a minha solução, diluí na água como manda lá no fabricante, né? Como está na instrução, e deixei as minhas astromélias por 10 minutinhos, de molho nessa água em temperatura ambiente. Deixei lá as minhas astromélias, depois eu tirei e fui secando delicadamente. Na verdade, eu coloquei elas para escorrer em cima do papel toalha, depois eu passei para cima de um paninho, tá? E fui colocando. As nossas flores, elas não foram fincadas no bolo, só foram depositadas, eu não enfiei. Então eu não protegi o cabinho delas, tá bom? Mas se você for enfiar lá no bolo, é legal você proteger o cabinho, beleza? Coloquei algumas na frente do bolo, gruda bem facinho, porque é uma flor bem levinha, tá? Ela é bem leve e ela gruda bem facinho no chantilly, beleza? Coloquei algumas pérolas para remeter mesmo essa coisa de casamento na parte de cima do bolo. E, gente, vocês sabem que eu amo pérolas e eu achei que nesse caso deu um charme e tanto para a nossa decoração. Então esse é o resultado final do nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Lembrando sempre que é na página onde rolam os sorteios, tá bom? Então se você não está participando da página, corre lá e participa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!